Conversa com o meu povo É uma grande alegria que temos Quando Deus nos dá essa oportunidade Para aprofundar a nossa vida de igreja Continuamente a nossa igreja tem suas reuniões, seus encontros Quando eu mensalmente me reúno com todos os sacerdotes É uma oportunidade de intercâmbio de experiências De formação permanente, de oração em comum Todas essas realidades fazem muito bem Quando numa paróquia nós temos as oportunidades de formação De cursos que se realizam Aprofundamento da palavra de Deus E esta ocasião que Deus nos dá Da conversa com o meu povo É sempre um presente de Deus para todos nós Para você e para mim Porque nós podemos procurar juntos As respostas da nossa fé Hoje é sábado e nos preparamos para o domingo E eu lhe proponho uma reflexão Que ajude a viver este domingo Que é também um presente de Deus para nós A experiência autêntica da fé Posta em luz pela convocação de um ano Destinado a fazer nos cristãos Crescerem as convicções Da sua fé e testemunhá-las corajosamente Traz consigo consequências Há um tempo consoladoras E também exigentes Jesus Cristo Não é um escritor de obras famosas Como muitos escritores de todos os tempos Até porque a única vez em que o vemos escrevendo Foi na areia No conhecido episódio da mulher adúltera O vento apagou logo aquelas palavras escritas na areia Mas nada apaga o que ele é Tanto que muitos escreveram O que ele disse e o que fez Para que nós conheçamos a solidez Dos ensinamentos Como observa São Lucas Na abertura do seu evangelho Seria muito pouco Considerá-lo apenas um mestre Ainda que tenha arrebanhado Atrás de si discípulos E continua fazendo isso Porque nós também queremos ser reconhecidos Como discípulos de Jesus Cristo Jesus Cristo é Redentor Salvador Filho de Deus Nós cristãos Não corremos atrás de ideias Mas seguimos uma pessoa Nada menos do que o verbo de Deus Feito carne Diante dele Todo joelho se dobre E toda língua proclame Que ele é o Senhor Homens e mulheres de todas as raças Povos, línguas e nações Seguem Jesus E o reconhecem como Deus verdadeiro O cordeiro que tira o pecado do mundo Aquele que tem a chave Para abrir o livro da vida De todas as pessoas humanas E da história Encontrá-lo E aderir a ele Na fé Dá sentido A existência De uma pessoa E possibilita Entender os Intricados Caminhos Da aventura humana Nesta terra Querido irmão Querida irmã Tudo isso é magnífico E ecoa Altissonante Pelos caminhos da história No entanto Viver a fé cristã É algo que se expressa Na simplicidade Do dia a dia Com gestos Que podem parecer Prosaicos Mas são densos De sentido Carregados De radicalidade Não se trata Em primeiro lugar De fazer grandes coisas Mas realizar Com alma grande Os pequenos gestos A aventura cristã No mundo É marcada Pela radicalidade No segmento Corajoso De Jesus Cristo Aquele que não Se apegou A si mesmo Tornando-se Semelhante Ao ser humano Pede A resposta E a reciprocidade Da entrega De vida De cada cristão Dizer Eu creio É povoar O horizonte Da existência Com gestos Que revelem Esta radicalidade Esta coragem No evangelho De São Marcos Que é um verdadeiro Documento De identidade De Jesus Cristo O leitor É provocado A ir ao encontro Do Senhor Para reconhecê-lo Como filho De Deus Mas os modelos Oferecidos Por Jesus Surpreendem Pela simplicidade E eloquência De seus gestos Palavras E atitudes Um deles É apresentado Pelo evangelho Proclamado Nas missas Do presente Final de semana Cheguemos Pouco a pouco A esse texto A prática religiosa De muitas pessoas De muitas pessoas As quais havia sido Confiada Justamente A responsabilidade Pela orientação Do povo Tinha-se reduzido A competição Carreirismo Exploração Exterioridades Estéreis A plebe Ignara Era relegada A margem Os pobres E tanta gente Simples Todos estes Eram considerados Massas Sobrante Diante dos Privilegiados Da sociedade E da religião De repente Vem Jesus Cristo Depois de uma viagem Pelas margens Do Jordão Passando por Jericó E pelo deserto De Judá O Senhor Entra Em sua cidade De Jerusalém Acolhido Com os anas Pelo povo Em seguida Radicaliza-se O confronto Com as autoridades Vistas por Jesus Como figueira Que não dava um fruto Depois ele purifica O templo Enfrenta O verdadeiro Bombardeio De perguntas Que são mais Do que perguntas São armadilhas Preparadas Contra Jesus E depois Jesus está Assentado No templo Ou quem sabe Conversando Com as pessoas Ou participando De um momento De oração E ele observa Os gestos Daqueles que fazem As suas ofertas De repente Uma pessoa Chama a atenção E é escolhida Como um dos modelos Privilegiados Era uma pobre Viúva Que versa No cofre Das esmolas Apenas Duas moedinhas Tudo aquilo Que tinha Para viver Deu mais Porque deu tudo Jesus tem um modo Radicalmente Diferente Para entender As pessoas E a vida Querido irmão Querida irmã Acreditar nele É mudar A mentalidade E enxergar E enxergar O sentido Profundo De gestos Semelhantes Aquele gesto Da viúva Pobre Do evangelho Provavelmente Só no céu É identificar Quantas viúva Quantas viúvas Em vão E em vão Ao nosso lado Não desperdiçar Qualquer oportunidade Para fazer o bem E depois E depois Em relação a Deus O olhar quase furtivo Para o sacrário Gesso tão simples O sinal da cruz Bem feito As orações Feitas de espontaneidade Simplicidade Que nós sabemos O desabafo Da oração espontânea A renovação Da fé Tudo conta Pois o Senhor Acolhe Os gestos Mais singelos Já que no céu Estão escritos Os nossos nomes Caríssimo irmão Caríssima irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Continuamos a conversa Com o meu povo Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Nós temos a graça De viver em comunidade A nossa É uma vida de igreja De comunhão De relacionamento De aproximação Entre nós Com a força Que nos vem Da palavra de Deus Tendo a certeza De que o Espírito Santo Nos conduz Nos leva adiante E portanto Nós Haveremos de Desfrutar Continuamente As oportunidades Que Ele nos concede Para compartilhar A nossa vida Aprender juntos Na vida da igreja Temos algumas perguntas Que foram gravadas Ou que nos foram enviadas A primeira delas Vem de Ingrid Monteiro Da paróquia Nossa Senhora Aparecida Da Pedreira Qual a oração Mais forte Que Ele podia mandar Para os jovens Para a gente sair Para os jovens saírem Da prostituição E das drogas Muito obrigado Ingrid A primeira coisa Que quero lhe dizer Que ficou edificado Com a sua preocupação Você é uma jovem E tem a preocupação De que os outros jovens Saiam das drogas Da bebida Da prostituição Isso é muito edificante Se nós crescermos Nesta responsabilidade Dos jovens Uns com os outros Gosto de dizer Quando vou às paróquias Para fazer as crismas Que o primeiro campo De atividade Que eu quero encontrar O jovem crismado É que Ele aceite Ser apóstolo Ser apóstola Junto aos outros jovens Junto à própria juventude Fazer o bem Edificar as pessoas Aproximá-las de Deus E aproximá-las da igreja Você me pergunta Qual a oração Mais forte Que se pode fazer Para um jovem Sair da prostituição Das drogas Da bebida Eu gostaria de lhe dizer Que não existe na igreja Essa ideia assim Uma oração É mais forte Do que a outra É claro Nós temos o centro Da vida da igreja Que é a Eucaristia A oração Das orações Porque é Jesus Cristo Que se imola Por nós Então essa É a prece É o grande louvor A gratidão A ação de graças O pedido de perdão A súplica Que sobe até o pai Pelo corpo de Cristo Cristo é cabeça E nós somos os membros Então esse é o coração Da vida da igreja Quando às vezes Nós fazemos Esta observação Uma oração forte Pode ocorrer Ingrid E você Parece que é uma pessoa Que tem uma vida de igreja Pode ocorrer Que a gente fique pensando Que existe alguma Fórmula mágica Enquanto os pais E mães Com problemas De drogas Em seus filhos Nos perguntam Algo semelhante Existe uma solução Existe um caminho Tem alguma coisa Que a gente possa fazer Para consertar Radicalmente Isso que acontece Em minha família Nosso Senhor Tem me dado Ao correr da vida Muitas oportunidades Para acompanhar Jovens drogados Ou gente Envolvida na prostituição Gente que quer Mudar de vida Eu tenho observado Que a graça de Deus Atua Suscitando O desejo De conversão Nessas pessoas Ao mesmo tempo Deus pede Uma resposta De todas Essas pessoas Um compromisso De fazer um passo Depois do outro A melhor proposta Que eu já vi E eu trabalhei muito Com a Fazenda da Esperança Que já estamos Encaminhando Para Se Deus quiser Até o final do ano Que vem Nós teremos implantado A Fazenda da Esperança De Belém O segredo Era muito simples De manhã cedo Os jovens começavam Com a oração Do terço Todos aqueles drogados A pediam rezar terço A oração mais simples Para eles aprenderem E ali todo mundo Tem que rezar terço Católico, não católico Todo mundo tinha que aprender Depois um tempo De meditação Escolhendo do evangelho Do dia Uma frase Para ser vivida Em seguida É muito trabalho Trabalho físico mesmo Para ajudar as pessoas A se desintoxicarem Fisicamente A noite Depois da missa Depois do jantar Na Fazenda da Esperança Há um costume Muito bonito Das pessoas Se reunirem Para contarem Como viveram A palavra de Deus Durante Aquele dia A edificação Recíproca Ensine Algum jovem Que esteja Em situação Semelhante A que você falou A colocar em prática Uma palavra do evangelho Eu desafio Em qualquer outra Circunstância Também Se uma pessoa Colocar em prática Uma palavra Do evangelho Um dia inteiro Começou o processo De conversão De mudança Sabe qual é a oração Forte? É quando nós Rezamos juntos Quando rezamos Com confiança Quando vivemos A palavra de Deus Então não é Uma oração forte Mas é Um espírito De oração Ingrid Espero que Tudo isso Possa ajudá-la E também Outros jovens Que sentem Essa responsabilidade Para contribuir Com quem está Em situações Semelhantes A que você Descreveu A pergunta Que se segue Vem de Lourdes Maia Do Batista Campos A pergunta dela É esta O que a igreja De Belém Fará Para a vivência Do ano da fé? Lourdes Nós Publicamos Várias orientações Que foram Espalhadas Entre os sacerdotes A vida religiosa O documento Do Papa Sobre o ano Da fé A determinação A respeito Das indulgências Que publicamos Recentemente No jornal A voz de Nazaré Durante o ano Inteiro Em nosso jornal Nós publicaremos Os capítulos De um livro De Santo Tomás De Aquino A respeito Do credo Os vários Artigos Do credo Que nós Professamos Assim Nós queremos Ajudar as pessoas Na formação Queremos contribuir Para que as pessoas Profecem a sua fé E professem a fé Católica Temos as chamadas Profissões de fé E o Papa Pede que durante o ano Da fé Todos os cristãos Católicos Cada dia Rezem A profissão de fé Aprendam de memória Aquele texto Mais longo Do credo São propostas Que são feitas E nós queremos Criar várias oportunidades De testemunhos Da fé De partilha Da fé O ano Da fé Deverá Trazer consigo Também Muita Formação Através Das paróquias Das pastorais Para nós É uma graça Porque é uma Providência Que nós temos O ano da fé Temos o ano Do início Das missões Que coisa A gente pode Fazer melhor Para crescer A fé Do que O trabalho Missionário Que se iniciará No princípio Do ano Com o envio Desses missionários Daqui a pouco Lourdes Haverá A divulgação De uma série De sugestões E propostas A serem vividas No ano Da fé Afim De que elas Sejam Postas Em prática A partir Do tempo Do advento E a partir Do início Do próximo Ano De 2013 Pergunta Que vem De Laércio Sampaio De Anarindeua Ainda Não pertenço Ao grupo Jovem Como fazer Para participar Da jornada Mundial Da juventude Laércio Sua pergunta É muito oportuna Na jornada Mundial Da juventude Não vai haver A exigência De carteirinha De que alguém Participe De grupo A, B ou C Todos os jovens São convidados São convocados Existem várias paróquias E você procure Perguntar Na sua paróquia Como se organizam Os grupos Que vão Para a jornada Mundial Da juventude Nesses dias Eu soube Pelo padre Santiago Do Tapanã Que passam De 500 Os jovens Ligados Ao catecomenato Que irão À jornada Uma das agências De viagem Me disse Que só naquele Período Já tem Mil Reservas De passagens De avião De Belém Para o Rio de Janeiro Tive notícias Também Que é uma Quantidade imensa De ônibus De caravanas Que partirão Daqui Para a jornada Mundial Da juventude Assim Laércio Abra Os seus olhos Os ouvidos Procure na sua paróquia Nesta semana Eu disse Aos padres Que cada paróquia Tem que se organizar Porque não é É possível Uma única Organização Com essa Quantidade imensa De jovens Que graças a Deus Quer participar Da jornada Mundial da juventude O caminho É você entrar Em contato Com a sua paróquia A pergunta A cor branca Que chama Que chama Que chama a dimensão De claridade De luz De pureza A partir da realidade Da ressurreição De Cristo Que é o coração Da vida da igreja Então nós queremos Expressar com essa cor branca O verde Do tempo comum Que puxa Que puxa para a natureza A fazer silêncio A fazer silêncio É o ensinamento É o ensinamento De Jesus O número 7 Significa perfeição Na Bíblia Então 7 vezes Perguntou Pedro Não 70 vezes 7 vezes Foi a resposta De Jesus Perdoar sempre Podemos sim E devemos ter Essa disponibilidade Para o perdão Para equilibrar O relacionamento Com as pessoas Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém